Gente, entenda que o concurso é isso daqui que vocês estão vendo, cara. É um mundo muito grande. Lembra aquelas 58 mil vagas? Na verdade, só para a parte federal, viu? Se você pensar, nós temos, sei lá, 100 mil vagas. Isso daqui é um absurdo, é um mundo muito grande. Não faz sentido você ficar perdido nesse mundão. Você tem que entender que dentro do mundo dos concursos, nós temos pequenos mundos, como o mundo aqui dos concursos de tribunais, os policiais, os fiscais. Eu acho que essas daqui são as três maiores áreas. Tribunais, policiais e fiscais. São áreas muito prósperas. E na minha visão, já deixando claro para vocês, é o posicionamento nosso. O mundo dos tribunais é o melhor mundo de todos. E claro que você tem que entender que você vai focar prioritariamente nessa área. Mais uma vez ou outra, vão aparecer outros concursos, às vezes policiais, que você que é de tribunal está pronto, como aconteceu lá na PRF, como acontece às vezes em um tribunal de contas. Tribunal de contas não é do judiciário, tá, gente? Tribunal de contas é um concurso fiscal. Ele é diferente. Ele só tem o nome tribunal, mas ele não é do judiciário. Então, às vezes, aparece um tribunal de contas que não é dessa área e você está pronto. Tá bom? Mas o ideal, está vendo o meu mouse aqui? É você se posicionar em um desses mundos aqui. Um desses mundinhos. Tribunal, policial ou fiscal. E eu recomendo o melhor custo-benefício, inclusive para quem tem nível médio de longe. Na verdade, policial e fiscal quase não tem concurso de nível médio. Eu recomendo que você se posicione na área de tribunais. Está bom? Obrigado.